e nós não queremos o Brasil piorando temos que respeitar as nossas leis a nossa Constituição sim, temos que respeitar mas podemos reagir podemos não é direito nosso ou mais que direito, é o dever nosso qualquer manifestação uma vez como diz a lei participa, onde vai fazer a manifestação e tem as normas, participa das autoridades competentes, é bem vindo nós não queremos o confronto nem estimula, ninguém vai partir para o confronto é a pior maneira de tentar resolver o assunto creio no patriotismo de vocês, na inteligência de vocês na garra, sei o que vocês passaram ao longo desses dois meses de protesto, sol, chuva sabemos perfeitamente disso aí isso não é nada que vai ficar perdido imagens foram para fora do Brasil aqui dentro despertou na cabeça de milhões de pessoas a estudar por que que tivemos essas manifestações pelo Brasil espontânea isso é um o pessoal passou a entender o que ele tem a perder passou a entender melhor ainda do que a política brasileira passou para muita gente a preocupação com o voto de cada um o voto é importantíssimo se não nega isso voto responsável e esse povo essa massa que foi para os quartéis foram falar o que lá socorro queremos transparência queremos liberdade respeito à constituição queremos um país onde nós possamos nos orgulhar deles não queremos a volta ao passado algo de errado nisso estão lutando até por aqueles que os oprimem estão lutando até pela imprensa brasileira que tem muito repórter aí que sabe que a matéria é publicada vai para as televisões vai para a rádio não é bem aquilo que aconteceu a imprensa livre é a garantia de uma democracia hoje a imprensa mesmo sente o que é a falta de liberdade a liberdade como nós sabemos é o oxigênio da democracia o quadro que esteve na frente agora a partir de primeiro de janeiro não é bom não é por isso que a gente vai jogar a toalha deixar de fazer oposição deixar de criticar deixar de conversar com seus vizinhos agora com muito mais propriedade com muito mais conhecimento e o que nós queremos eu vou dizer que fui o melhor para dentro do mundo não não vou dizer isso dei o meu sangue ao longo desses quatro anos aqui do meu lado tem uma piscina enorme olímpica eu desliguei o aquecedor gastava muita energia logo em janeiro de 2019 se eu entrei vinte vezes ao longo desses quatro anos foi muito se eu participei de dez churrasquinhos aqui do lado aqui ao longo desses vinte anos desses quatro anos foi muito é trabalho de domingo a domingo não estou reclamando fui voluntário a ser candidato da república não sei o que aconteceu em mim foi um chamamento de Deus talvez silêncio candidato deixa o resto comigo e quem acredita em Deus sabe que para mim tudo é possível não vamos achar que o mundo vai acabar de 1º de janeiro vamos por tudo ou nada não não tem tudo ou nada inteligência mostrar que somos e somos diferentes do outro lado nós respeitamos as normas as leis a condição nós sabemos da valor liberdade que eles têm que se o outro lado aqui tivesse do outro lado essa liberdade tinha ido embora há muito tempo Deus pátria família e liberdade coisas que ficam para sempre por falta de conhecimento meu povo pereceu hoje o povo está tendo conhecimento está vendo que mentiras quando era criticado pela oposição na guerra que os combustíveis subiram nós conseguimos baixar conversando com o parlamento brasileiro hoje agora eles querem aumentar vão aumentar hoje vi o programa de televisão de televisão de televisão